Chega pra somar em Nego Plus Chega pra somar em Nego Plus Chega pra somar em Nego Plus Tá bom, tá bom, tá bom, desce Xandão, desce Xandão Tá bom, tá bom, tá bom, chamei pra dançar no olhar de um Eu vou, você vai, eu vou, você vai, vou beber, vou zoar, vou beber Eu vou, você vai, eu vou, você vai, eu vou beber, eu vou zoar Eu vou, você vai, eu vou, você vai, vou beber, vou zoar, vou beber Eu vou, você vai, eu vou, você vai, eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu vou pra balada, vou chamar rapaziada Pra tirar uma hora, tomar uma gelada, batir um gado e chamar as mina Que hoje a noite sem limite, eu sei como termina Quando ela chegou, eu vi, tá se fazendo de difícil pra mim Mas tá me olhando, tá jogando charme, joga o cabelo, tá naquele mó style Oi tá bom, tá bom, tá bom, quando eu não pegar essa gata eu não desisto Oi tá bom, tá bom, tá bom, ela é top, não dá mole Oi tá bom, tá bom, tá bom, garçom desce o chão tão velha, entra no clima Oi tá bom, tá bom, tá bom, chame pra dançar no ônibus pra ver que é minha Hoje a noite vai ficar bacana, bisqueiro bom, mulher e muita grana Hoje eu tô sem limite, camarote Tem arabe, mas tá bom, tá bom, tá bom E a som desce o chão tão velha, entra no clima Tá bom, tá bom, tá bom Eu chamei pra dançar no ônibus pra ver que é minha Eu vou, você vai, eu vou, você vai, eu vou beber, eu vou joar Eu vou, você vai, eu vou, você vai, eu vou beber, eu vou joar Hoje a noite é sem limite Hoje a noite é sem limite Amém.